E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês. No vídeo de hoje vamos começar o projeto da Saveiro. E no nosso primeiro vídeo vamos retirar a caçamba dela para fazer a instalação da suspensão a ar. Então fique ligado com o vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje vamos tirar a caçamba da Saveiro para fazer o madeiramento para instalar a suspensão a ar. Então fique para o vídeo. E aí Tire de esses vozes em minha cabeça Quando eu estou lupindo, todos esses vozes em minha cabeça E aí galera, isso é espéu, eu não quero morrer agora Eu só quero viver, mas eu quero viver, mas eu quero me dizer que eu preciso servir meu deus Então eu estou servindo agora Não me importe, porque eu estou trabalhando agora Eu não quero ouvir o que você fez ontem na noite Eu só quero me concentrar a essa rapidade Eu woke up in a funk, eu acho que eu estou indo para baixo Eu não sei realmente quem eu estou agora Eu não sei o que você fez ontem na noite Eu não sei o que você fez ontem na noite Secrets keep me up at night Knowing that you know it's slight I better say it twice Blow it all, die the night Or keep it safe and fail at life What you think is wrong versus right Shit, I ain't here to tell you I'm just here to question thinking that you think's familiar Cause everything we live in a lie Cause everything we live in a lie They don't wanna tell ya I'm a god in the skies This is Cecilia And once they find me I'll disappear a million I don't need no bitch I just need realer So I can stay hot Like them fucking wheelers So I can stay hot Like them fucking wheelers Shit, I just need to calm down The devil dancing slow Right next to me now I'm flirting with Angel Yeah, she testing me now Get your shit together What you doing right now? Shit, I just need to calm down The devil dancing slow Right next to me now I'm flirting with Angel Yeah, she testing me now Yeah, she testing me now What you doing right now? 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 Yeah, what you doing right now? E agora que a gente tirou a caçamba Vamos mandar pintar, arrumar E depois disso vamos fazer o madeiramento Então é isso aí galera Tamo junto Deixe seu like, seu comentário E valeu! E aí